Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença do dia a dia de todos nós. A poluição do ar nos centros urbanos foi um dos grandes problemas ambientais que enfrentamos no passado. Os gases emitidos pelas indústrias na atmosfera foram responsáveis pelo aumento do efeito estufa e a causa de diversas doenças que afetam a população. Atualmente, nós ainda temos um ar bastante contaminado, mas as indústrias não são tão vilãs como antigamente. A adoção de novas tecnologias e o advento de uma legislação que busca realmente proteger o meio ambiente vem mudando esta realidade. Para falar sobre a poluição industrial e os problemas que ela pode causar ao meio ambiente, eu recebo aqui no estúdio o especialista de política e indústria da gerência de sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Mário Cardoso. Olá, Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carolina. Também está conosco o advogado, especialista em direito ambiental e conselheiro da OAB, Jackson Domênico. Olá, Jackson, também é um prazer tê-lo. O prazer é nosso, Carol, estar aqui com você, com o seu espectador. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer uma gráfica que há mais de 10 anos mudou os hábitos e a rotina dos funcionários em prol do meio ambiente. Tinta, solvente e muito, muito papel. Essa gráfica existe há 20 anos e foi durante esse tempo que os donos viram a possibilidade de lucrar com o desperdício e ainda proteger o meio ambiente. Por mês, 6 toneladas de restos de papéis poderiam parar no lixo, mas ao invés do descarte fácil, a empresa preferiu contratar o seu Manuel, que cuida só da reciclagem. O cargo do seu Manuel é literalmente de fazer esse link, de pegar esses caixotes de papel que a gente dá ao longo da produção, que são muitos ao longo do dia, e dar a destinação e colocar na caçamba, que é onde a empresa vai vir colher. Então, a gente acha que esse fluxo, além de tornar a produção mais limpa, a gente consegue dar esse fluxo e a gente consegue dar a destinação. Então, a gente realmente vê a importância que tem essa função para a empresa. Hoje em dia, a gráfica se preocupa até com o processo de limpeza das máquinas. Antigamente, eles utilizavam essas estopas aqui e todo o resíduo químico ia parar direto no lixo. Depois, usaram essas toalhinhas reutilizáveis. E, por fim, com a tecnologia a favor do meio ambiente, as máquinas importadas da Alemanha já têm um processo de autolimpeza. Maísa, me explica uma coisa. Por que essa empresa decidiu, então, ir para essa área mais sustentável e reutilizar os materiais? A empresa já tem como âmbito ter isso dentro da empresa, como essa consciência ambiental. Então, a gente viu de pequenas atitudes a forma de poder reaproveitar e contribuir para o meio ambiente. Começou com a estopa, que a gente via que se gastava bastante com essa estopa. A gente achou uma oportunidade na toalhinha, que ela podia ser levada para a empresa, relavável, reutilizável. E agora, com a tecnologia, a própria máquina tem um programa, que ela faz essa autolimpeza. Então, a gente economiza tempo, economiza a demanda que daria disso do tempo do trabalhador, a demanda de acerto na máquina para a produção, produtividade, além de contribuir com o meio ambiente. Com esses pequenos gestos, a gráfica não imaginou conquistar o selo verde internacional, dado às empresas que trabalham com materiais vindos de florestas controladas. A gente tendo selo, a gente garante que a árvore que foi morta, entre aspas, foi de uma colheita como uma colheita qualquer, vamos supor. Falando bem leigamente, a gente come o arroz que é de uma colheita. Então, a árvore veio de uma colheita e ela vai ser reflorestável. Então, não está poluindo, não está desmatando e não está agredindo o meio ambiente. E a iniciativa não fica só na produção gráfica. Dentro do escritório, os hábitos tiveram que mudar. O lixo é separado e até o copinho plástico foi substituído pelas canecas. Tudo o que sobra é reaproveitado. Esses bloquinhos, por exemplo, são restos de papéis que não tinham utilidade. Quando sobra uma para, a gente consegue fazer brindes e revestes para o nosso próprio cliente. A gente consegue reutilizar. Então, a gente faz bloquinho, papel de rascunho e, às vezes, até alguns outros materiais mais elaborados que a gente tem a destinação do marketing para ir direto para o nosso cliente. Tudo é reaproveitado. A gente tem essa consciência de reutilizar tudo e tudo ser aproveitado, nada ser desperdiçado. Para a Confederação Nacional da Indústria, a consciência das empresas tem mudado. Afinal, o meio ambiente, hoje em dia, é o foco do sucesso. A indústria do século XXI, uma outra indústria, com outras responsabilidades, outros conceitos e com condições mais apropriadas ao desenvolvimento e ao controle da poluição. É preciso a gente lembrar que poluição para o empresário hoje é desperdício e afeta diretamente a competitividade da indústria. É desperdício porque você usar matéria-prima de uma maneira ineficiente é desperdiçar matéria-prima, é desperdiçar dinheiro. Então, o problema de poluição é uma extinção da poluição, ataca a poluição, atacar os problemas com ciência, tecnologia, etc. Hoje é uma linha de ação de todo empresário brasileiro que queira se manter nesse século XXI competitivo e com sustentabilidade ao longo do tempo. Jackson, é possível compatibilizar o desenvolvimento industrial com o direito ao meio ambiente equilibrado? Acreditamos que sim. A indústria e todos os demais setores, não só a indústria, elas levam, elas têm os seus dejetos, elas têm os seus resíduos que levam a uma poluição. Só que essa poluição, ela precisa ser administrada. Então, hoje nós vemos claramente a preocupação do poder público, a preocupação das entidades não governamentais e a preocupação do próprio cidadão interagindo com o meio ambiente e preocupado com isso. Nós vemos o poder público muito presente, nós vemos leis novas, nós vemos decisões jurídicas muito precisas e nós vemos também o poder executivo fluindo para termos todos um ambiente melhorado. E a preocupação, ela está muito generalizada. Todos nós temos essa preocupação. Se nós pegarmos uma criança de cinco, seis anos, ela já tem consciência ambiental. E assim está sendo com a indústria e está sendo com todos os demais setores. É bem verdade que se nós estivermos em São Paulo, vamos ver que o céu, por vezes, tem uma determinada poluição. Se nós analisarmos os recursos hídricos no país, vamos identificar que há poluição. Agora também, como o Mário Cardoso falou há pouco, nós estamos vendo uma tecnologia da indústria e dos demais setores buscando soluções para termos um ambiente mais saudável. Mário, como é que a confederação acompanha de perto o desenvolvimento de tecnologias que vão fazer com que o meio ambiente seja cada vez menos poluído? Vamos lá. Hoje, a questão da sustentabilidade, se a gente olhar, de modo geral, o que é não somente a questão de poluição, mas todos os impactos relacionados com a questão da sustentabilidade, eles já estão na estratégia das empresas. As empresas já consideram isso na sua própria estratégia. Quer dizer que não é somente o atendimento à legislação. Hoje é mais do que isso. Hoje, a questão de você tornar o processo mais sustentável já é um diferencial de competitividade. Então, mais do que a questão de simplesmente atender à legislação. A CNI, ela vem já trabalhando com várias empresas, inclusive em vários assuntos diferentes que têm relação com a sustentabilidade. A questão de recursos hídricos, como o colega colocou, o Jackson colocou, a questão do impacto disso dos efluentes nos corpos d'água. Isso já está minimizado muito. Só citando um caso específico. As usinas de cana de açúcar, até 20 anos atrás, elas utilizavam 13 metros cúbicos por tonelada de cana, 13 metros cúbicos de água por tonelada de cana na lavagem, no processo de produção. Hoje, tem muitas empresas que ou fazem lavagem a seco, nem água utilizam, ou elas fazem o seu aproveitamento dessa água. A água está em ciclo fechado. Tanto é que aquelas usinas de cana mais antigas, todas ficavam na beira dos cursos d'água. Por quê? Tanto para aproveitar a água para a lavagem de cana, quanto para jogar os seus efluentes. Mas isso foi em um outro momento. Hoje em dia, não existem mais. Essas empresas quebraram. Essas que não souberam se adequar a uma nova maneira de pensar o meio ambiente, essas já saíram do mercado. Então, por tudo isso, pela questão da própria indústria ter colocado a sua estabilidade no seu negócio, na sua estratégia de negócio, quanto à conscientização do consumidor, que começou a ver isso como um valor, e começou a privilegiar essas empresas, esses produtos, quanto à questão do governo também fazendo o seu papel de normatizar essa questão ambiental. Então, acho que a sociedade como um todo está crescendo e está começando a olhar a sustentabilidade de uma outra maneira, não só um setor ou outro. Todos eles são entruncados, não dá para a gente tirar um desses eixos, dessas peças desse quebra-cabeça. Todos eles têm que estar interligados. Então, hoje, a CNI trabalha com redes específicas, com indústrias de cada um desses temas, recursos hídricos, mudanças climáticas, biodiversidade, resíduos sólidos. A gente tem redes específicas de indústrias para trabalhar com cada um desses temas e analisar tanto a questão regulatória, se ela é adequada, porque o fato de ter uma regulação não quer dizer que essa regulação seja adequada, porque o que não falta é lei que não seja cumprida, que não saiu do papel. Então, a gente trabalha para que aquilo seja cumprido e também levar novas tecnologias para as empresas. De certa forma, capilarizar o uso de novas tecnologias para que a indústria como um todo seja mais sustentável. Jackson, se uma determinada atividade industrial provoca dano a um grande número de pessoas, o poder público, ele pode determinar que essa indústria se mude desse lugar, seja instalada numa outra área? Sim, isso é muito possível e isso acontece muito, principalmente, quando está próximo de uma fonte, de um recurso hídrico muito essencial. Então, o poder público, o próprio poder executivo, através dos seus órgãos, ou quando não é resolvido dessa forma, aí o Ministério Público, por vezes, através das ações competentes, provoca o judiciário para que o judiciário determine a remoção daquela indústria, daquela empresa, de um determinado local para um local mais apropriado. Mário, é possível mensurar a quantidade de gás de efeito estufa emitido por uma indústria? Sim, não só é possível, como a gente está, a CNI está num processo de capacitação das empresas para que elas entendam e aprendam a fazer a contabilização dos seus gases de efeito estufa, fazer o inventário de gases de efeito estufa. A CNI começou um processo, agora, o ano passado, de capacitação de indústrias, em parceria com federações e com associações setoriais. A gente já capacitou em torno de 500 empresas e tem um processo ainda, que vai longe isso, de capacitar outras em 13 cursos somente esse ano. Mas isso é o primeiro passo para que a empresa possa fazer a gestão de carbono. Você só pode alterar, reduzir as suas emissões no seu processo produtivo se, antes de mais nada, você conhecer como é que é o seu processo produtivo, aonde que são as suas emissões. Daí, para você poder interferir no processo. Então, a primeira coisa é você conhecer. Então, para isso é que servem os inventários de gases de efeito estufa. Então, isso é extremamente importante. Aliás, na questão ambiental como um todo, o primeiro passo é você conhecer. Então, até para você elaborar uma determinada norma, para você fazer uma política, você saber de onde a gente está partindo, quais são as situações da indústria hoje, atual, para que a gente possa apontar onde que a gente quer chegar e traçar qual que vai ser esse caminho. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a poluição industrial. Participam do programa especialista de política e indústria da Gerência de Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Mário Cardoso. E o advogado especialista em direito ambiental e o conselheiro da OAB, Jackson Domenico. Jackson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o princípio do poluidor pagador. Que princípio é esse e quando ele é aplicado? O poluidor gera algumas compensações. Então, é claro que ele não repara o meio ambiente por inteiro, mas ele faz ações para compensar a sua poluição. E isso também é importante nós, como cidadãos, como integrantes da sociedade, estarmos muito atentos. Porque uma empresa, uma indústria, ou seja lá o que for, porque ela produz muita poluição, ela vai acabar revertendo no custo do produto. Porque quem paga, no final da conta, o produto e a poluição é o consumidor. Então, nós temos que estar muito atentos. E hoje, o cidadão, a população, ela já está percebendo isso. Então, você vê que algumas empresas que têm uma característica ambientalmente mais sustentável, ela tem mais aceitação pela sociedade. E nós temos essa preocupação porque, se ela for ambientalmente mais sustentável, o custo vai ser reduzido. Mário, como é que a Confederação Nacional da Indústria vê essa questão do licenciamento ambiental para a instalação de indústrias? Ok. Hoje, o processo de licenciamento, hoje, licenciamento ambiental, que é um instrumento válido e é um instrumento muito importante para você conseguir colocar a Política Nacional de Meio Ambiente em prática, ele acabou virando um processo cartorial. A gente tem uma quantidade de documentos, de estudos que têm que ser feitos, enorme, enorme, muito grande. E os processos estão demorando, assim, faixa de seis anos para serem finalizados. Então, a questão do tempo e da burocracia, da quantidade de regramento, de documentos necessários, é muito grande. E o que a gente percebe é que isso está sendo feito em detrimento do monitoramento de tudo aquilo que é colocado no processo de licenciamento. E isso é a parte mais importante e é a parte que cabe ao gestor público fazer. Então, o processo de licenciamento não pode ser um processo cartorial, que ele acabe simplesmente numa emissão de licença, numa emissão de motorização. Mas tem que ter um acompanhamento com parte do gestor público se aquilo que foi colocado está sendo colocado em prática. E muitas vezes, uma tecnologia nova, uma tecnologia outra, tem que ser adequada, tem que ser incorporada ao processo. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa visão de comando e controle do ponto de vista de documentação e colocá-la mais na prática para monitorar as empresas, para que elas cumpram realmente aquilo que está colocado. Então, não simplesmente pedindo uma série de documentos, mas acompanhando todo o processo. As empresas hoje estão muito mais conscientes do que estavam há 20 anos atrás. Mas isso é uma construção e é uma construção de toda a sociedade. Hoje, a população está mais consciente, mas não é toda a população que está consciente. A gente ainda precisa de fiscalização, precisa de monitoramento. Se a gente fizer um viés em relação à lei seca, por exemplo, se a gente tirar a fiscalização das ruas, volta tudo ao estágio inicial. Então, não cabe só criar leis, criar normativas, mas fazê-las serem cumpridas, acompanhar, monitorar o cumprimento do que está posto ali. E a CNI participa no processo de debate, tanto da construção dessas legislações, dessas normativas. Ela participa colocando, inclusive, o viés, o olhar da indústria, do processo produtivo no processo, na construção desses regulamentos. Mas também a gente acha que tem que ter um maior peso na questão do monitoramento. Se fazer cumprir realmente aquilo. E não simplesmente deixar aquilo. Depois que saiu a licença, ninguém mais acompanha, ninguém mais sabe. Então, é de todo mundo. Aquilo não é só da indústria ou só do poder público. Cabe toda a sociedade fiscalizar, monitorar, pensando em todos os interesses da sociedade, que é a questão de manter o meio ambiente utilizável e equilibrado para toda a sociedade, mas também manter a geração de emprego-renda, manter a balança comercial de uma maneira adequada, que seja satisfatória para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Quer dizer, a gente tem que olhar o todo. A gente não pode olhar fracionado. A questão ambiental é o pano de fundo disso tudo. Mas a gente tem que olhar o interesse da nação como um todo e do planeta, do ser humano e do planeta. Cresceram também o número de condenações para quem causa dano ambiental? Sim, Carol, isso tem sido muito presente, principalmente nas últimas decisões judiciais. E hoje nós vemos muitas ações civis públicas, nós observamos muitas condenações e essas condenações têm um valor monetário muito expressivo. Via de regra, essas multas, elas são milionárias, justamente para haver uma resistência maior para evitar os prejuízos ambientais. É bem verdade que nós estamos buscando equilíbrio. Às vezes, essas multas até se tornam muito excessivas, porque se elas fossem mais equilibradas, seriam mais justas. Mas é uma forma que tem o poder público de mostrar que o meio ambiente precisa ser cuidado e ser valorizado. E também nós observamos que não só o poder legislativo, mas também o poder judiciário está muito atento a essas novas realidades ambientais. E o poder executivo também está buscando, através dos seus órgãos competentes, fazer ações efetivas de preservação do meio ambiente. E o poder executivo se manifesta nesse acompanhamento e, por vezes, essas multas que são aplicadas, tanto às indústrias como os demais, que causam prejuízo ao meio ambiente. Mário, o fato de uma empresa que, porventura, tenha poluído o meio ambiente ter a obrigação de recuperar o dano que promoveu também é muito importante, não é? Com certeza, com certeza. Acho que isso não tem... A legislação, inclusive, obriga isso. Se a gente pegar as mineradoras de antigamente, de 30 anos atrás, elas não tinham essa obrigação. E muitas mineradoras, inclusive, eram estatais, eram de governo. Hoje, a mineração é obrigada a entregar aquela área que foi minerada totalmente recuperada. Isso é obrigação de lei. Hoje, muitas coisas que a gente analisa hoje, que a gente observa hoje nos jornais, de grandes impactos ambientais, são relacionadas com passivos de épocas em que não existiam legislações e que não existia essa consciência, tanto por parte do setor privado, quanto do público, quanto da própria sociedade, em cobrar isso. Então, a gente carrega ainda muitos passivos de áreas contaminadas, de áreas mineradas que foram deixadas às cavas abertas, não foram recuperadas, mas isso são passivos da década de 80 para trás. Isso não são relacionados com processos recentes. Hoje, já é bem diferente. E hoje, precisa que isso seja recuperado. Precisa que seja recuperado. Precisa que a lei seja colocada na prática. Até para a gente não privilegiar o ilegal. Mais uma vez, se a gente não fiscalizar, se a gente não fizer cumprir a lei, a gente está beneficiando o ilegal, ele está tendo uma vantagem competitiva em cima daquele que está cumprindo as suas obrigações. Então, é interessante também para a indústria isso. A gente participa da elaboração, a gente coloca a nossa posição, muitas normas que querem ser criadas ou que têm o interesse de ser criadas, às vezes não é o momento adequado, às vezes a gente tem que adaptar as nossas situações. O Brasil é um país muito heterogêneo, muito grande. Quando a gente fala de indústria, a gente sempre pensa São Paulo, mas a gente está tratando também de Roraima, do Acre, está tratando de estados em que tem uma dificuldade maior na gestão ambiental. Então, muitas vezes, a gente não dá condições para que estados, do norte, do país, alguns do centro-oeste, consigam implementar aquela gestão ambiental daquela maneira. Então, muitas vezes, o que falta não é a ação dentro da indústria, o que falta é o órgão de gestão ambiental, o órgão estadual de meio ambiente, que não dá conta de fazer a sua gestão ambiental, que não dá conta de monitorar, que não tem equipe para analisar os processos de licenciamento. Então, a gente tem que dar condições para que a gestão ambiental ocorra, não somente em São Paulo, onde ela já está ocorrendo, mas também nos outros estados da federação. Então, a gente tem que sempre considerar o tamanho do Brasil, e mais do que o tamanho são as diferenças entre as diversas situações aqui no Brasil, tanto das indústrias, as diferenças setoriais, quanto as diferenças territoriais aqui, de localização dessas indústrias no território nacional. Jackson, você falou sobre essas multas milionárias que são aplicadas para quem prejudica o meio ambiente. Quais são os parâmetros para a fixação dessas multas? Os parâmetros para a fixação dessas multas, algumas leis da União, algumas leis estaduais e algumas leis municipais trazem no seu bojo a discriminação de quanto essa multa. Em tempos anteriores, essas multas eram pouco expressivas. Hoje, elas são 20 vezes mais expressivas. Então, de acordo com a legislação específica, de acordo com a atividade específica, a lei já prevê o quanto da multa. Aí, o Poder Executivo, através dos seus órgãos, ao avaliar a situação, o grau daquela situação, avalia a multa e aplica a multa de acordo com aquele ponto, de acordo com o quanto prejudicou o meio ambiente. De que forma os termos de ajustamento de conduta são importantes, no caso da produção industrial? Carol, essa parte do termo de ajustamento de conduta, ao meu ver, ele é o grande ponto de partida, a grande concretização da legislação. Porque, no termo de ajustamento de conduta, você pega a lei, posta, você pega o fato concreto e faz o encontro desta conta. E ainda traz para esse processo o empresário, o gestor ou o causador do dano ambiental. E o causador do dano ambiental vai dizer, eu posso reparar esse dano ao meio ambiente, trazendo isso de benefício. O Ministério Público, por sua vez, vai concordar ou não. E o juiz vai estar lá para decidir. Então, quando que há o equilíbrio nestas três forças principais, aí a lei e o fato concreto é apresentado e tem uma decisão que é muito interessante. Eu tive um caso específico que um cliente meu sofreu uma sanção e ele teve um ajustamento de condutas. Então, ele teve 20 anos para fazer... Começou imediatamente e, cada ano, ele tem uma meta a ser cumprida. E, se ele não cumprir a meta, ele vai sofrer uma nova sanção. Então, ele, o que causava a poluição ambiental, é o principal preocupado em fazer com que o ambiente, meio ambiente, esteja bem. Então, ele passou, ele deixou de ser um poluidor para ser um protetor do meio ambiente. Então, é aí que o termo de ajustamento de condutas me parece que revela a sua grande sabedoria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. É um prazer, uma satisfação nossa. Obrigado, Carolina. Prazer. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um meio ambiente por inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para o programa, anote o nosso endereço. Meio ambiente por inteiro, arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.